Olá galera, professor Wagner do curso de gravar mais um exercício de IR para vocês. Vamos lá? Esse exercício, gente, ele diz o seguinte, um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível em uma região de aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como mostra a figura. Sabendo que o carrinho tem massa igual a 200 gramas e sua aceleração em metros por segundo ao quadrado será de aproximadamente quanto? Gente, a gente tem uma superfície sem atrito, isso é importante, certo? A gente vai descrever quais são as forças que atuam nesse sistema. Obviamente a gente tem a força peso desse bloco, peso, beleza? A gente tem a força peso do veículo e a gente tem a força normal desse veículo porque ele está em contato com o solo. Essas duas forças acabam se anulando. Então nesse sistema a força resultante é igual ao peso do bloco. Como ele me diz que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, a força resultante, eu já escrevi em módulo aqui, por isso que eu não estou usando grandeza vetorial, vai ser a massa que é 5 quilos vezes 10. Vai dar uma força resultante, galera, de 50 N. Essa força de 50 N é capaz de puxar o sistema como um todo, ou seja, de acordo com o N, força resultante diferente de zero vai dar uma massa vezes uma aceleração. Que massa, pessoal? É a massa do sistema que está se movendo por causa dessa força. Ou seja, a força resultante vai ser a massa de A, que é a massa do bloco, mais a massa do carrinho vezes a aceleração. Certo? Fazendo isso a gente consegue resolver o problema. Por quê? A força resultante a gente já sabe que é 50. A massa do bloco mais a massa do carrinho vai dar 5,2, que eu passei para quilogramas. É igual à aceleração. Então, a aceleração, galera, vai ser 50 dividido por 5,2, que vai dar 9,6 metros por segundo ao quadrado. A alternativa certa é a letra C. Então, é só trabalhar a relação de forças no sistema. Beleza? Espero que você tenha gostado e entendido desse exercício. Até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!